Bom dia, partiu para mais um pedal de domingo, vamos ver qual é o destino de hoje, só vai! Bom dia, partiu para mais um pedal de domingo, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Se não tem as manhã, não entra não, sem a instrução de profissional, moro irmão, é doce, doce. Hoje o destino foi Santinha, na Serra de Itapu, lindo demais, mas doce, controla aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.